Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer um vídeo mostrando como se trabalha com a rabo de peixe e qual a importância dessas ferramentas que se trabalham pelo vidro. Eu entro com a ferramenta para fazer trabalhos localizados, evitando a montagem e desmontagem da porta. Nesse caso, eu vou utilizar essa alavanca que é própria para vidro e uma alavanca rabo de peixe longa para que eu possa chegar no local adequado. E o porquê que eu vou fazer esse trabalho? Primeiro, se eu abrir a porta, se eu desmontar a porta para fazer esse trabalho, eu não consigo enxergar o defeito para trabalhar porque a luz da luminária se esconde por trás do paralama. Então vamos lá, como é que nós vamos fazer esse trabalho? Primeiro passo, colocar um protetor de vidro para evitar danificar o vidro do carro. Eu passo ele por trás, pela frente do fio. Posiciono dentro da carroceria. Agora eu vou utilizar também uma cunha, que nós chamamos de cunha inflável. Ela me permite fazer a abertura para que a ferramenta entre sem danificar e sem que seja necessário remover essa pestana. Posicionar um pouquinho para trás, para que eu tenha mais espaço para trabalhar. Tá bom? Agora eu tenho duas possibilidades. Ou eu trabalho com essa alavanca em L, com cabo em L também, ou com a rabo de peixe. Nessa região, por ser uma região muito fechada, normalmente só a rabo de peixe, por ser bem estreita, vai entrar naquela região. Ela já chegou no local do trabalho, ela trabalha bem justa, mas me permite levantar o defeito, evitando a remoção da porta. Um trabalho rápido e simples. Esse é um orçamento de R$180, são três amassadinhos bem pequenos, mas que estão incomodando o cliente. Ele optou por fazer o martelinho. Afastar um pouquinho, para que eles apareçam melhor. O movimento dela é bem limitado. Então é um trabalho que exige uma certa paciência mesmo. Porque normalmente quando amassa essa região, provoca esse tipo de vinco, que ocorre em chapa dupla. Aqui ao redor do risco, entre os amassados, a flange da porta, ocorre uma leve pressão e provoca um vinco, que é difícil de tirar. O pino de naiva, ele é muito fino, muito mole. Se eu trabalhar com ele, corre o risco de eu marcar a região, por ser uma chapa muito dura. E se eu não tiver muita precisão, eu provoco uma amassada em um local muito difícil de tirar. Então, para isso, a melhor ferramenta seria um pino de estanho. Esse pino é uma mistura de estanho com chumbo. É um produto exclusivo nosso aqui da R. Golden. Dificilmente vocês vão encontrar em outro lugar. E ele é muito prático e eficiente nesse tipo de trabalho. Agora eu vou mudar um pouquinho a posição do acrí. Verificar se ele está na posição do vidro. Aí ele já está na posição correta. E eu vou entrar com essa alavanca, que ela trabalha lá dentro, apoiada no vidro, levantando o amassado. Então eu tenho que ter uma proteção para evitar que essa parte da alavanca risque o vidro. Nesse caso, estou usando o protetor para isso. É um trabalho bem comum nessa região das portas. Provavelmente, algum batido de uma outra porta, né? Um trabalho rápido, simples e me evita muito trabalho com montagem e desmontagem. Mas para isso é necessário ter as ferramentas certas, né? São ferramentas para se trabalhar nessa região. Já está quase finalizado. Agora eu vou afastar um pouco a luminária, para que eu tenha mais precisão, para zerar o efeito. Quando eu afasto a luminária, ela me mostra o defeito ainda um pouco baixo, me permitindo evoluir o trabalho. E é isso, pessoal. O trabalho concluído. Um pouco mais aí de cinco minutos. Esses três defeitos que foram cobrados em média, aí, R$ 150. Essa era a dica que eu tinha para vocês hoje. Fazendo um resumo. Amassado em porta, nós temos muitos recursos para evitar a montagem e desmontagem. Só que se faz necessário ter ferramentas apropriadas para isso. Que são alavancas para se trabalhar na parte interna da porta. Uma cunha, uma cunha inflável, que me permite abrir a pestana, essa região da porta, sem que seja necessário desmontar. E o protetor de vidro, para proteger, lá contra, para evitar que essas marcas que estão aqui no protetor, passassem pelo vidro, provocando algum tipo de defeito. Muito obrigado pela atenção. Essa foi mais uma dica de ouro da R-Golden. Obrigado por assistir mais uma dica de ouro da R-Golden. Não esqueça de clicar no joinha do vídeo. Inscreva-se no nosso canal. E fique atento, aguardando as próximas dicas de ouro da R-Golden.